Oi pessoal, eu sou o Gustavo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o Alitmice, que é um tratamento aprovado pela Anvisa para tratar e combater o mau hálito. Mas será que o Alitmice funciona? Fica comigo até o final desse vídeo, pois além de te responder essa pergunta, eu preciso te passar alguns alertas antes de você efetivamente comprar o seu Alitmice. O primeiro alerta muito importante que eu preciso passar para vocês é que devido ao Alitmice estar bastante famoso na internet, tem muitas pessoas mal intencionadas que estão pirateando o Alitmice. Então fiquem atentos porque o Alitmice original só é vendido no site oficial da marca. Como vocês podem ver aqui no site oficial do Alitmice, se vocês encontrarem vendendo em alguns desses sites aqui como Mercado Livre, Americanas, Submarino e outros, não é o produto original. Então caso você adquira o seu Alitmice em algum desses sites aqui, não estará comprando um produto original. Então, para facilitar para vocês, caso vocês se certifiquem que o Alitmice será um bom tratamento para vocês, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e também nos comentários, o site oficial do Alitmice, beleza? E para que serve o Alitmice pessoal? O Alitmice é spray bucal que possui uma fórmula especial que ajuda as pessoas que sofrem de mau hálito acabar de vez com esse problema. E já respondendo a pergunta inicial do vídeo, sim, o Alitmice funciona, e digo isso por experiência própria pois após tentar de tudo e até mesmo fazer uso de medicamentos, eu descobri o Alitmice, que foi o único que acabou com a minha halitose. Eu já passei muita vergonha com amigos, parentes e até mesmo namoradas. Já cansei de tomar fora por causa do mau hálito que tinha. Mas, graças a Deus, descobri o Alitmice e não parei mais de usar, hoje eu não tenho mais receio de conversar com ninguém e vivo uma vida normal, como todo mundo. O segundo aviso que eu preciso passar pra vocês é que o Alitmice original, tem garantia de 30 dias. O fabricante desse produto garante que você terá resultados satisfatórios, mas caso não tenha, você poderá solicitar o seu dinheiro de volta que o fornecedor te reembolsará o valor pago, integralmente. E o terceiro alerta é que você precisa fazer o uso correto do Alitmice para resolver o seu problema de mau hálito. E como você deve usar o seu Alitmice? É simples, basta apenas duas borrifadas no fundo da língua, três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Lembrando que o frasco do Alitmice tem 15 mililitros, que equivalem a 150 borrifadas, ou seja, aproximadamente um mês de uso. Então pessoal, sobre o Alitmice era isso que eu gostaria de passar pra vocês. O Alitmice mais para mau hálito é um produto que funciona e vale a pena porque é recomendado pelos melhores profissionais de odontologia e o único tratamento para a litose do Brasil, aprovado pela Anvisa. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal para ver mais reviews dos melhores produtos do mercado. Até a próxima!